Durante a história de Jojo existem diversos personagens que conseguem evoluir o seu stand, mas o primeiro a conseguir essa façanha foi o Coit com seu stand Echos, que é dividido em atos, onde cada um apresenta uma característica e um poder diferente que sempre evolui conforme a própria personalidade do seu usuário também evolui. Como o stand parou no ato 3, muita gente se pergunta como que ia ser a evolução dele pro ato 4, então nesse vídeo eu vou especular como seria o Echos Act 4. Sabendo disso, vamos lá! Antes de tudo a gente tem que recapitular cada um dos atos e perceber qual a semelhança entre eles, pra poder fazer de forma mais fidedigna a última versão. A primeira vez que ele se manifesta é após o Coit ser perfurado por uma flecha. Como ele ainda não tinha força de vontade o suficiente pra carregar um stand, ele quase morreu, mas ele acabou sendo curado pelo Joski, então mesmo ele não sendo digno do poder da flecha, ele ainda conseguiu mantê-lo. Com isso ele acaba despertando seu stand pela primeira vez e nesse primeiro momento ele era apenas um ovo. Apesar de ainda não ser considerado um ato em si, ele permitia que o Coit pudesse ver outros stands, mas nada além disso. Ele finalmente evoluiu seu stand quando precisou enfrentar o Tamami Kobayashi, um golpista que usava o poder do seu stand Delok pra chantagear sua família. Ao se vendo a necessidade de protegê-los, o ovo se rompeu e se transformou no Echos Act 1. Ele tem a aparência de uma larva meio robótica, verde, que possui pequenos braços e uma ponta de metal na cauda. Ele possui poder de escrever qualquer coisa na superfície de uma pessoa. Caso seja uma onomatopeia, o som dessa onomatopeia vai ser produzido. Caso seja uma onomatopeia, o som dessa onomatopeia vai ser produzido. Caso seja uma palavra, o efeito dessa palavra vai influenciar o estado mental da pessoa. Vale dizer que o som não pode ser ouvido pelos outros, já que ele vem de dentro da cabeça da pessoa. Quanto mais tempo a escrita fica no corpo do alvo, mais alta ela vai ficando. E a fraqueza dele é que se a pessoa tiver força de vontade o suficiente, ela pode se livrar desse efeito. Ele é um stand bem fraco fisicamente e os seus socos têm o poder de uma criança. Ele também é bem lento, mas o seu alcance é de mais ou menos 50 metros, o que é bem útil pra recolher informações. Ele é classificado como um stand natural não humanoide de assalto psicológico de longo alcance. Ele possui em poder destrutivo e em velocidade, não sendo muito hábito pra combate. Bem em alcance, que é relativo aos 50 metros. Bem em durabilidade, mostrando que ele aguenta consideravelmente danos. Sem precisão, que é referente às suas mãos. E há em potencial de desenvolvimento. É graças a esse alto nível de potencial de desenvolvimento que ele eventualmente conseguiu evoluir o seu stand. A próxima evolução dele só viria quando ele foi raptado pela Yukako e teve que enfrentar ela e o seu stand Love Deluxe. E é então que o seu stand se transformou no Echoes Act 2. Ele tem uma aparência um pouco mais humana, utilizando uma armadura verde e possuindo pernas. Ele adquiriu o poder de embutir sons aos objetos na forma de onomatopeia. Mas dessa vez não são os sons que são emitidos, e sim os significados dessas onomatopeias. Se ele escreve onomatopeia de vento, ele faz uma corrente de ar muito forte ser emitida. Se ele escreve uma onomatopeia que indica calor, o objeto vai queimar a pessoa e por aí vai. É uma habilidade bem mais versátil e poderosa que a anterior. Mas mesmo assim ele ainda é bem fraco em combate corpo a corpo, mas o seu alcance permaneceu alto. Ele é classificado como um stand humanoide artificial de longo alcance. Ele possui basicamente os mesmos status que o anterior, mas com um aumento em poder destrutivo que foi de E para C e em velocidade que foi de E para D. Ele ainda mantém o potencial de desenvolvimento como A, indicando que ele ainda pode evoluir. A próxima evolução dele seria apenas ativada na sua luta contra o Kira e o seu stand Sheer Heart Attack. Ele finalmente adquiriu uma aparência humana, mas que manteve o aspecto robótico dele utilizando roupas com o número 3. Ele adquiriu o poder de aumentar o peso de algo ao socá-lo. Quanto mais perto ele fica do Eccles, mais pesado esse objeto vai ficar. Mas o seu alcance dessa vez é de apenas 5 metros. Ele é classificado como um stand humanoide de curto alcance. Possuindo bem poder destrutivo, bem velocidade, sem alcance, bem durabilidade, sem precisão e A em potencial de desenvolvimento. Mostrando que ele ainda pode evoluir. Primeiro é importante notar que todos os seus poderes tem a ver com o desenvolvimento do Coite e com as palavras. No início, Coite mesmo sendo o narrador da história, diz que ninguém percebe a sua existência. Tendo o cabelo penteado e tendo uma personalidade bem contível. Por conta dessa baixa autoestima, por assim dizer, ele não consegue desbloquear o stand que fica apenas como um ovo. É apenas quando ele enfrenta o Tamami que ele ganha mais confiança e desperta o ato 1 do seu stand. Onde ele consegue finalmente se fazer ouvido. Fazendo a sua mãe não se matar só por conseguir ouvir as suas palavras. Nesse momento, seu cabelo fica desarrumado, mostrando que ele rompeu tanto a casca do ovo como a própria casca que ele estava. Quando ele vai enfrentar a Yukako, ele vai além e consegue, além de seu ouvido, começar a agir. Nesse momento, ele corta o seu cabelo, que simboliza ele escolhendo uma personalidade própria e rejeitando tudo que a Yukako fez. Ele finalmente atinge a sua forma final com o Echoes Act 3. Onde ele vê que as suas ações têm que ter um peso real. Nesse momento, seu cabelo cresce novamente, sendo semelhante ao começo, mas levemente diferenciado. Mostrando que ele não é mais a mesma pessoa, mas que ele ainda não abandonou suas origens. E isso é refletido no design dele, que mudou de uma larva que indica constante mudança, para um ser humanoide. Ou como o Araki disse no livro Jojo Velher, a própria imagem do Coit como um stand. Então, dá pra ver que o Echoes representa primeiro o som das palavras, depois o significado das palavras e, por fim, o peso das palavras. Então, a sua forma final deverá seguir isso. Então, tem uma mudança do próprio Coit. Primeiro, a gente tem que criar um momento que forçasse o Coit a evoluir. Talvez ele pudesse evoluir se ele tivesse continuado com o Diorno na Itália, lutando contra os outros membros da Passione. Mas eu acredito que o melhor momento dentro da história para isso acontecer ia ser durante o arco do Bites the Dust. Caso ele tivesse se juntado ao Josuke, ao Okuyasu, no momento que eles estavam machucados e à beira da morte. Nesse momento, ele ia ver o Kira e ia lembrar de tudo que já aconteceu entre eles. Ia ver o Josuke e o Okuyasu, que são algumas das pessoas mais fortes que ele conhece completamente machucados. E aí, ele ia sentir o Echoes evoluindo. Adquirindo uma aparência humanoide com um parte físico muito maior e mais forte. E então, ele adquiriria o seu poder final, que seria uma mistura de todos os demais. Ele poderia fazer as pessoas experimentarem sentimentos e sensações de acordo com o que ele dissesse. Se ele dissesse Kira, afogue. Ele ia se sentir sufocado mesmo respirando. Se ele dissesse Kira, queime. Ele ia sentir a sua pele queimando sem poder fazer nada e por aí vai. Obviamente, existiriam limitações, porque ele não poderia matar o Kira só falando Kira morra. Mas caso ele fizesse isso, o Kira só ia desmaiar e sentir que tá num vazio. Caso ele tivesse esse poder, eu acredito que o Koichi diria, Kira, exploda. Fazendo ele sentir a mesma dor que todas as suas vítimas sentiram. Sentindo cada parte do seu corpo explodir, enquanto nada acontece. Deixando ele em pânico, apenas gritando em agonia. Até o Koichi e o Josuke chegarem e finalizarem ele no melhor estilo Jojo. Com uma enxurrada de doura-douraça. Se eu fosse especular os status, seria A em poder destrutivo, A em velocidade, D em alcance, D em durabilidade, A em precisão e A em potencial de desenvolvimento. Sendo um stand de curto alcance e de assalto psicológico. Então se o Ecos 1 representa o som das palavras, o Ecos 2 o significado das palavras, e o Ecos 3 o peso das palavras, o Ecos 4 ia representar o poder das palavras. Já que em Jojo, realmente, as palavras do Koichi são o poder dele. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal. Forte abraço e até a próxima.